Salve galera, beleza? Hoje eu vou te ensinar a virar um famoso rico aqui no Brookhaven. E sim galera, eu tô aqui no Brookhaven, você não escutou errado, e hoje eu vou te mostrar os melhores ideias de código de roupa. E galera, olha o seguinte mano, olha essa mulher aqui com a camisa do Flamengo escrito, quero dinheiro mano, que isso? Essa mulher é interesseira mano, só pode. Tô com o meu amigo John aqui hoje, ó, ele tá aqui andando. Fala aí John, dá um alô pra galera. E aí pessoal, beleza? Eu tô aqui com azedo aqui, vamos ver o que vai dar mano. Quero muito também ficar rico aí, botar umas roupinhas top. Então é isso galera, vamos que vamos, vou tá pegando aqui um combão pra nós mano, uma perua braba. Mas a gente tá indo numa casa John, porque eu vou te falar o seguinte John, não tem como virar um famoso rico sem uma casa, certo? Você concorda comigo? Exatamente. Então beleza, eu vou tá colocando a cor aqui, escolhe a cor do que dá como, fala aí uma cor. Vermelho, vermelho. Vou colocar verde então, é isso. Que isso, mas o meu periquito é vermelho ali rapaz? Não meu parceiro, não tem problema, que periquito você tá falando? Que isso? O periquitinho no ombro ali ó, tá vendo? Olha o periquito ali no ombro dele, que isso cara? Que doideira. Ó, vamos fazer a casa ali mano, cadê a casa? Vamos pegar a casa ali no cantinho, beleza? Cadê? Beleza. Pera aí. Ah não, tá tudo ocupado aqui ó, tem umas mulher aí mano, não sei o que essas mulher tá arrumando aqui não. Beleza né, vamos deixar as aqui ó, eita. Eles tão fazendo uma bagunça ali. Mano, eu capotei a Kombi cara, olha isso. Pula na Kombi, vem cá. Vou fazer o seguinte, eu vou tirar a Kombi daqui e a gente vai pegar nossa casinha aqui, beleza? Pegar uma casa muito top cara. Você gosta de casa mano? Vou pegar uma casa, calma aí. Gosto muito de casa. Vai ser uma casa de rico? É, com certeza. Você tá querendo dizer que você é interesseiro cara? Já tô começando a suspeitar hein. Eu quero uma casa bonita né cara, mas eu não sou interesseiro não. Ah, entendi. Mas e esse passarinho aí ó, que eu tô vendo aí? Esse passarinho tá parece que meio doido? Não rapaz, tem esse passarinho aqui, ele tá com a barriga muito cheia, o Azedo. Ah, então aí comeu bem hoje né. Ele tá assim, tá meio deitado ali. Então vem, sobe aqui em cima da casa cara, pra me mostrar os novos ideias de código de roupa pra galera. Olha cara, primeiramente a gente vai deixar nossa casa bonitinha, vou tá colocando nossa casa de amarelo. Pronto, amarelão. Vou tá trancando a casa aqui pra ninguém vir roubar nosso cofre né. É porque você tá ligado né mano, esse povo aí, eles não podem confiar não. Que isso cara, vem cá, onde eu tô? Vem cá, calma aí. Tô chegando aí. Aqui mano, chega perto do vaso ali mano. Chega ali perto do vaso. Fica parado ali. Ué, que aconteceu aqui velho? Você tá doido? Tá cagando aí? Aconteceu aqui Azedo, não tô entendendo mais nada. Ah meu Deus do céu, tá cagando ele rapaz. Peraí esse periquita que queria cagar ali. É, deve ser ele mesmo. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos colocar as roupas aqui mesmo. Eu vou tá mostrando as ideias pra galera. E aí cara, você vai me dizer se a roupa tá boa, vai me dar uma nota, beleza? Então é isso cara, fechou? Ó, tem um computador aqui também, se você quiser jogar Roblox cara, tem como você jogar Roblox aqui ó. Tá vendo esse gato ali ó. Olha, tem um cachorro, não tem não, um periquita aí não, pra colocar na tela aí. É rapaz, acho que tem periquita aqui não aí ó. Desligou o computador cara, sei se é foda, pisou no fim. Ó lá ó, tem um porquinho. É, tinha uma foda um porco aqui, mas vamos mostrar o ID pra galera, que é o que realmente importa. Pronto, galera é o seguinte, pra você colocar o ID de código, você vai clicar aqui na carinha com lápis, vai clicar aqui nesse bonequinho vermelho e clicar em ID. E agora você vai prestar atenção nos seguintes ID de código que eu vou falar pra você. Que isso? Tô invadindo nossa casa aqui ó, abre a porta. Será que é esse cara, mano? Que cara que é esse? Oxi, do nada mano, o cara apareceu ali embaixo. Vem cá, João. Será que ele tá querendo roubar a casa? Rapaz, não sei não mano, eu tô suspeitando desse cara mano. Vem cá, vamos deixar ele ali? E vamos mostrar os ID pra galera e etc. Ó, primeira coisa, João, a gente precisa de uma camisa tanquinho, beleza? Você concorda comigo? Ó, 7190679964. Olha isso, João. Eita! Olha essa camisa, cara. Muito top. E também vou tá colocando o short, calma aí. 9985575018. Pronto. Coloquei aqui também. Tem umas tatuagens na perna, você viu? Muito top mesmo. E também vou tá colocando um óculos, cara. Vou tá colocando um óculos. 6533892068. Olha esse óculos, parece que foi meio quebrado. Ficou meio estranho o óculos, hein? Eita, meu Deus do céu. E também 6413027208. Olha aqui, cara. Simplesmente, esse é o primeiro código de famoso rico aqui do Brookhaven. O que você achou? Dá uma nota aí de 1 a 10, cara, do meu look. De 1 a 10? De 1 a 10, 9. Só por causa do óculos. Senão seria 10. Ah, cara. Mas o óculos ficou bonitinho, não ficou não? Não, as roupas tá top. O óculos tá meio estranho, né, cara? É, parece que ele tá meio quebrado, né? É. É, cara. Eu acho que todo mundo vai achar estranho mesmo. Vou descer aqui na rua pra ver se tem alguém pra ver a reação das pessoas com a nossa roupa. É, mas eu acho que a gente tá isolado aqui, cara, nesse local. Fala aí pra mim. Tinha um cara amarelão aqui, de uma roupa de amarelo aqui, parecendo um robô, né? É, parecendo um robô, cara. Um transforma. Mas sumiu, né? Eu não tô entendendo, cara. Ele sumiu, não sei pra onde que ele foi. É. Ele tá dentro da casa roubando, não? Não, tá não. Fala isso não, mano. Pelo amor de Deus. Vamos tá subindo aqui pra gente tá mostrando o próximo ID pra galera. Porque, cara, eu não gosto de enrolação, cara. Eu gosto de passar os códigos tudo pra galera e etc. Então vamos mostrar o próximo ID de roupa pra galera aqui pra ver se a galera curte, John. Primeiro eu vou tá colocando a camisa 522-16-427-44. Pronto. Já começo com essa camisa aqui, ó. Que tem um cordãozinho também, muito top. Vou tá colocando agora o short deste conjunto. 5, 7, 8, 7, 9, 3, 7, 1, 6, 5. Galera, olha aqui. Tem um tênis azul, tá? A calça meio rasgadinha. Agora eu vou tá colocando o próximo cabelo também, né, galera? Porque não dá pra ficar calvo, né? Porque calvo aqui é só o John. Entendeu? Que isso, rapaz. 109-29-65-67-69. Galera, olha esse cabelo preto aqui, muito top. E também, agora, um óculos. Outro óculos, John, ó. 50-64-475-991. O que você achou desse óculos aqui, cara? Fala pra mim. Cara... Tô esperando. Não sei, porque parece que ele tá meio bugado, não sei. Mas ele tá bonito, cara. Eu gostei da cor. É, você tá querendo dizer que meu óculos tá quebrado, né? Porque a cabeça é grande dele, ó. Você tá me chamando de cabeçudo, mano? Você tá me chamando de cabeçudo? Sai da minha casa, rapaz. Sai daqui, rapaz. Oxi. Então, que é isso, cara? Parece que bonita a roupa. Então tá bom, ó. Qual que é a nota pra essa roupa aqui? Essa aí eu vou dar nota 10. Nota 10 esse conjunto? Tá 10. Aí, galera, esse conjunto aqui é um conjunto mais pra sair e tal. Conhecer uma menina, tá ligado? Então, ó, meu parceiro, a roupinha tá maneira aqui. E ali, 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 ó. Olha o robô ali embaixo. Tá ali. Oxi. Esse robôzão tá fazendo o que aqui, será, hein? Cara, eu não sei não, mano. Tô achando ele estranho, ó. Ele tá dando as voltas no meio da cara. Morre. É? Oxi. Tá louco, rapaz. Ô, John. Eu acho que ele tá espionando a casa. Eu vi um negócio de diferente aqui, John. Vem cá pra você ver. Tá onde? Eu vou até pegar aqui aquela... Uma moto, né? Uma motinha pra nós ir mais rápido. Sobe aqui pra você ver. Eu tô vendo uma aglomeração, uma galera diferente ali, cara. Acho que eles estão fazendo alguma coisa. Olha lá. Parece que tem gente em cima da placa. É brincadeira, hein? Tá vendo? Mas você não tá com medo deles te roubarem, não, com essa roupa de rico? Tô nada, cara. Tá dando... Que isso, meu filho? Calma. Essa moto aqui é de rico também, né? É de rico, né? Tem um cara ali em cima, mano. Meu Deus. O que esse cara tá aprontando ali, Alva? Deixa ele ali, mano. Tô nem aí. Esse cara tá muito estranho. É, tá estranho pra caramba. Falando em rico, quem quiser ganhar um prêmio, galera, aqui no Brookhaven, é só digitar seu nome aí nos comentários, beleza? Opa, o cara tá ali dentro. O cara tá ali dentro. Pega a arma. Pega a arma. Pega a arma. Ih, cara. Oxi. Sai daqui, rapaz. Toma, seu pé, rapaz. Toma. Isso aí. Corre, minha. Toma, rapaz. Oxi. Vaza fora. Vem, John. Vem, John. Vamos trancar essa cara. É, eu já dou umas machadadas no pé dele, mano. Vem, vem, vem. Vamos mostrar o próximo ID pra galera, porque esse cara aí, ó, já tomou duas machadadas no pé. E agora a gente vai tá mostrando o próximo código pra galera, beleza? É o final aqui do vídeo. Ó. 10, 7, 8, 17, 0, 29, 5, 6. Olha aqui. Esse aqui é um cabelo branco. Esse aqui é bonito, não é? Gostei. Você tá doido. A blusa é 7, 7, 38, 25, 28, 1. Olha isso, cara. Você tá doido. Vou tá colocando agora um cordão, John. 6, 0, 9, 9, 26, 5, 5, 29. Olha aí. É um cordãozinho bem bonito, tá bom? E também vou tá colocando agora um óculos, beleza? Vamos tá colocando óculos aqui. Fechou? É, ficou esse o conjunto, cara. O que você achou do conjunto aí? Fala pra mim. Essa aqui é nota 10, cara. Essa aqui não tem como. Você tá doido. Eu também, só a camisa que prevaleceu, né? Que ficou, mas o resto das roupas também. Ficou muito top e combinou com tudo, né, cara? O cabelo combinou com tudo, galera. Caraca, até eu gostei dessa roupa, cara. Eu acho que eu vou sair. Nossa senhora, eu curti demais. Que que é isso, rapaz? Eu ia comprar uma dessa pra mim também, cara. É, mano. Um dia você consegue comprar, cara. Bota fé. Você fica gastando dinheiro atoa, rapaz. Gastando dinheiro com passarinho pra eu ficar no ombro, pô? Não, é porque eu tô... Cara, eu tô gastando dinheiro com cabelo, entendeu? Ah, entendi. Cortando cabelo toda semana, né? E, ó, vou falar um negócio pra você. Olha aqui. Ó a picanha do Lula aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui a picanha do Lula. Aí, a picanha do Lula. Não, ó. Chegou. Aquele robôzão pode querer roubar. Ah, é verdade. Ele pode querer comer nossa comida, tá certo. Mano, tem um cara ali embaixo, aquele cara lá, ó. Deixa eu ver. Ele é rico também? Ah, eu acho que ele é rico, hein, cara? Caraca, o cara é gigante, mano. 3 metros de altura. O cara é muito grande, velho. Mas é o seguinte, John. Vamos tá despedindo da galera? Porque a gente já mostrou os códigos de ID pra galera e tals. A galera gostou. E, galera, se vocês querem mais vídeos desse jeito, mostrando os códigos de ID pra vocês, mostrando mais variedades, roupas femininas, mais códigos mandrake, mais código de famoso, é só comentar aí, beleza? Eu quero nos comentários. Fica com Deus. Deixa o likezão, galera. Se inscreve no canal. Muito obrigado por esse vídeo. Johnzão vai falar um tchau. E pra você, fala até o próximo vídeo, Johnzão. É isso aí, galerinha. Tchau. Até o próximo vídeo. Deixa o like e se inscreve no canal. Fui.